Meu pai quilombo, eu também sou quilombola A minha luta é todo dia, toda hora O Nação dessa semana traz um documentário que apresenta duas danças tradicionais resgatadas em 2008 pela comunidade do quilombo Laranjeira de Grapeuna, no sul da Bahia. Dançando Negro é uma costura audiovisual das criações artísticas afro-brasileiras As Abelhinha e O Enrolador. Na mesma hora que está dançando o enrolador, então bora agora parar, bora na saia perna. Não é uma coisa nativa daqui, isso não vem, era uma sequência, era uma dança mesmo famosa naquele tempo. Nação, quarta, nove da noite.